Um grupo de turistas estava tendo as suas desejadas férias em um cruzeiro, que prometiam tornar seus sonhos realidade. Mas infelizmente, a viagem do sonho acabou se tornando um pesadelo. Esta história de terror aconteceu na vida real, e não foi o Titanic. Se trata do cruzeiro Costa Concórdia, um gigantesco barco que contava com 505 quartos, 58 suítes, academia, spa, jacuzzis, restaurantes, bares, piscinas, solarium, teatro, discoteca e uma zona para crianças. Este luxuoso cruzeiro custou aproximadamente 450 milhões de euros para ser construído. Este gigante flutuante, media 290 metros de comprimento, e tudo isso acabou afundado próximo a ilha Giglio, na Itália. O fato aconteceu em 13 de janeiro de 2012, quando o capitão do barco tomou a péssima decisão de aproximar o cruzeiro à costa de Giglio, para saudar os seus habitantes. Ele não mediu as consequências de seus atos, o que levou o barco a se chocar contra uma pedra tão grande que perfurou o casco, provocando o naufrágio do mesmo com 4.200 pessoas a bordo. O risco que o capitão assumiu ao se aproximar tanto da costa, levou à ruína este luxuoso cruzeiro, assim como à vida de 32 pessoas. Ele foi preso e condenado a 16 anos de prisão. Já o cruzeiro, ficou no fundo do mar por todo este tempo, até que recentemente resolveram lhe trazer a tona novamente. A única coisa encontrada dentro deste meio de transporte luxuoso, foram corretores vazios e tenebrosos, quase tudo acabado em escombros e cheio de algas. Nas imagens podemos apreciar a comparação de cada lugar, o qual foi desfrutando um dia por turistas felizes. Inclusive encontraram as malas dos que estavam a bordo, já que no momento do naufrágio, nada pôde ser salvo. Contam as superstições que se a garrafa de champanhe não estoura no momento do batizado do barco, este sem dúvida irá afundar. E verdade ou não, dizem que a garrafa de champanhe, do batizado do Costa Concordia em 2005, não estourou. E verdade ou não, dizem que a garrafa de champanhe não estoura no momento do batizado ou não, dizem que a garrafa de champanhe não estoura no momento do barco, este sem dúvida ou não, dizem que a garrafa de champanhe não estoura no momento do barco, este sem dúvida ou não, dizem que a garrafa de champanhe não estoura no momento do barco, este sem dúvida ou não, dizem que a garrafa de champanhe não estoura no momento do barco, este sem dúvida ou não, dizem que a garrafa de champanhe não estoura no momento do barco, este sem dúvida, ou dizem que a garrafa de champanhe não estoura no momento do barco, este sem dúvida,